Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo quando está aqui E cada beijo teu me faz sonhar Sair de mim Todo mundo vai saber Eu e você não vai ter fim Podem até tentar Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte pra nos proteger De qualquer marinha em seu Tudo será em vão Nosso amor é tão puro, tão seguro Que irradia a luz do nosso olhar Eu nunca vivi uma história Eu nunca vivi uma história assim Pra ficar guardado na memória Eu nunca vivi um amor assim Eu nunca vivi uma história Eu nunca vivi uma história assim Pra ficar guardado na memória Eu nunca vivi um amor assim Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo quando está aqui E cada beijo teu me faz sonhar Sair de mim Todo mundo vai saber Eu e você não vai ter fim E aí galera, tudo bem? Estão curtindo a festa? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês Principalmente a presença dos nossos pais Porque sem eles nada disso estaria acontecendo E a galera que veio de outra cidade Obrigado pela presença e o esforço Curtam a festa! Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado Tua emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Do que é amor Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem O nosso desejo é que superem sempre os momentos difíceis E que vivam intensamente os bons momentos da vida Parabéns Daniel e Raquel, nós nos sentimos muito honrados com o convite E desejamos a vocês muitas felicidades, sucesso, um futuro maravilhoso pra vocês Parabéns pra vocês, obrigado pelo convite E que tenham muitas felicidades e que todos os sonhos se realizem Raquel, Dani Primeiramente a gente só tem a agradecer pelo convite Foi maravilhoso A gente ficou muito surpreso E eu desejo muitas felicidades Que vocês sejam muito, muito felizes E agora a Raquel tá do nosso lado lá E já é muito bem recebida E a gente vai cuidar muito bem de vocês Sejam bem vindos na nossa turma Raquel e Dani Obrigado pelo convite E que vocês Entraram na nossa turma Vambora Pra frente Vocês são demais Raquel e Daniel Eu gostaria de dizer pra vocês Que esse dia Hoje é muito especial Que daqui pra frente Vocês sejam muito felizes Tanto um quanto o outro Vocês foram feitos um pro outro Gosto muito de vocês Parabéns Eu desejo felicidade pros dois Muita paz e alegria pros dois Casamento exige muita paciência Muita compreensão né E eu sei que tu vai conseguir ser muito feliz Tu tá começando uma nova jornada hoje Parabéns pra vocês E muitas felicidades nessa hora Quero tá contigo amanhã ou depois Num batizado Coisa mais linda De vocês Parabéns E Raquel Eu bom Tu sabe tudo que a gente já passou Tu sabe O quanto a gente agitou O quanto a gente sentou Chorou O quanto a gente sorriu junto Então eu mais do que nunca Lhe desejo saúde e sucesso Pra sua família que tá construindo agora E sobrinho Sobrinho, quero sobrinho Saúde e sucesso minha irmã Você e o Daniel Que vocês sejam Felicidade é pouco O que eu desejo pra vocês Então saúde e sucesso Tá iniciando uma nova fase da tua vida Eu acho que É uma fase muito boa Sabendo viver Tu sabe que agora tu não tá sozinho Tu tem uma companheira Tu tem uma amiga E tu sabe que tu tem uns amigos aí Pra contar pro que der e vier Firme que é uma nova fase É uma nova vida Parabéns Isso aí Eu também quero desejar Muitas felicidades pro casal E tô muito feliz de ser madrinha deles Espero que dê tudo certo Os planos deles Que eles sejam muito felizes Daniel e Raquel Nós desejamos a vocês Muitas felicidades Alegrias Pra toda a sua vida Sempre que precisarem Nós estamos à sua disposição Para qualquer coisa Parabéns Daniel e Raquel Muita saúde Muita paz Que Deus ilumine sempre Seus caminhos Beijo Bom, eu quero desejar pra Raquel Toda a felicidade do mundo Pra ela e pro Daniel E dizer pra eles Que cada dia que passa Eles sejam muito E muito mais felizes E que eles precisarem De mim Pra qualquer coisa Eu tô sempre por perto E dizer que eu amo ela Que ela é minha filha do coração Bom, parabéns pra Raquel Daniel Eu desejo muita felicidade pra eles Gostei muito de ter um gênero que nem ele E se alguma vez eu peguei e faltei Eu acho que hoje É o dia da gente chegar e Comemorar tudo junto Esquecer tudo que a gente Que a gente passou Que a gente teve E Agradecer Por mais esse momento Que ele tá dando pra mim Pra mãe dela Muito obrigado Parabéns Os dois Daniel e Raquel Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tchau Tchau Tchau